Olá, segue o nosso novo lançamento aqui, uma antena de GPS, 30dB, opera desde 2V até 5V, acompanha aqui as presilhas para prender no máximo, uma torre, conector N, selada, pode ficar exposto a chuva, sol, aqui é um produto de PVC, aqui de alumínio, deslincado, para aguentar até no tempo, aqui é a irmã dela, produto de alta qualidade, já estou operando em várias empresas sem nenhum problema, nesta versão aqui é a primeira, que é um envólucro novo aqui, mais compacto e mais eficiente, permite que você instalar ela aqui, ela ficar retinha aqui sem mexer, né, para gerar o coito de modulação por causa de trepidação, né, está toda selada, tá, não permite entrar água, né, água de chuva, né, essa parte de proteção aqui vem até aqui em cima, então é difícil a chuva entrar por aqui e subir, tá, e é isso aí, ó, tudo de alta qualidade, tá, já vendemos para várias empresas, está funcionando aí, está sincronismo, sincronismo de dados, topógrafo, né, e fornecemos também outros conectores se desejar, tá, TNC, BNC, UHF, tá, sobre encomenda, mas o padrão aqui é o N aqui, é isso aí, ó, tá, ó, preciso de alumínio aqui, ó, alumínio escovado aqui, é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, é isso aí, um abraço a todos aí, somos empresas de engenharia, precisa aí, faça uma consulta com a gente, tá, ela opera na faixa comercial do GPS, tá, não na faixa militar, ainda, né, logo a gente chega lá, é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, gostou, curta nosso vídeo aqui embaixo aqui, ó, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí, abraço, até a próxima aí, valeu aí, tchau, tchau.